Bora, 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 bora! Isso! Sempre que você der uma igreja, vai lá cheguei em minha cabeça. 30 segundos, vai lá! Ei, ei, ei! Tira, tira, tira! 30 segundos só, vai, vai, vai! Boa! Muito bom! Boa! Muito bom! 30 segundos agora, vai, vai! Boa! 10, 1, 8, 7, 3, 4, 3, 2, 1, Amejamento, tem que arrumar ali! Cuidado pra não machucar ele!